E aí pessoal, hoje eu estarei ensinando a vocês a como fazer este sorvete aqui. Bom, vocês vão precisar de creme de leite leve. Leite integral, toddy ou chocolate em pó ou achocolatado, e açúcar. Açúcar, tá? Um açúcar bem doce, é lógico, né? E uma colher também. Cadê? Bom, a primeira coisa é você abrir o leite e colocar dentro do copo. Depois, você enche a colher de creme de leite. Depois, você abre o toddy e pega duas colheres cedo. Depois... Você pega açúcar. Não. Primeiro, você tem que misturar o toddy com aquilo tudo. Depois, você pega o toddy. Duas colheres e meia de toddy. E agora uma estúpida. Aí você mistura, até ficar bem marromzinho. Aí um truque que eu tenho pra quando estiver bem misturado, é você ver se a colher tá bem sequinha. Se ela tiver, não, é se ela tiver vazinha, você, você, aí para de misturar. Caiu aqui. A minha mãe tem uma cara assim, ó. Aí você mistura. Aí já tá limpinha aqui. Aí você abre a geladeira. Abre com a geladeira. E deixa aqui. Aí você deixa ali por um dia. Se deixar mais, ela vai estragar. E se você deixar menos, aí ela não vai congelar. Bom, e foi isso daí, pessoal. Inscreva-se no meu canal. Clicam em gostei se vocês gostaram. E clicam em não gostei se vocês não gostaram. E, por favor, comentem, tá? Tchau.